Parece que a composição não vai se alterar ainda, então vamos ter um Zarya Ren de um lado com o Lúcio, Genji e o McCree, com a Mercy não temos nenhum outro suporte de área, a Mercy pode ficar desprotegida ali, o Genji do outro time pode se aproveitar disso, o Roadhog e o Lúcio também podem se aproveitar disso e vamos ter... O Jordão do jogo, olha que abate importante, investida do Dark para cima do Matheus Dragão, o ponto vai ser da Andrine, sem muito chororô, mei. Que belo abalo terrestre, deitou todo mundo, é martelada para todo lado, swingando o machado, muito dano, o Dark acumulou muito rápido, o abalo terrestre, mas acaba eliminado, time Jordão vem para tomar o ponto de volta. Não dá nem tempo de tentar contestar esses pontos, o player BC conseguiu jogar muito bem, mas agora o Genji conseguiu jogar muito bem, conseguiu plantar a investida do McCree, conseguiu os abates com o Zarya Ren, e não vimos até agora nem jogar ninguém. Olha só o tryhardismo vindo, tentando vir por cima o Dark e Andrine Jordão, não acerta a investida, bate na parede, uma investida curta, mas também não tem muito impacto negativo. Olha o Rog e o Ryan por dentro da casa, tentando pegar ali de surpresa a front line adversário, quem pega de surpresa é o player BC para cima do... Olha só, é, lâmina do Dragão, o player BC para cima do Shadows, Terezo agora também com a lâmina, o impacto teremos que ver agora, tirando o Race, o jogador importante, Matheus Dragão com esse Rog está sendo pesadíssimo, não consegue counterar o time Andrine, Matheus Dragão está sendo um fator no jogo perigoso. E vemos o primeiro abate do nosso Roadhog para o abismo, o player BC conseguiu alguns abates importantes, mas o Genji também conseguiu e o Race também conseguiu. 24 a 58 a favor do Jordão, Andrine começou pegando muito bem a fase do Poço, agora sim, que abalo terrestre maravilhoso do Dark, pegou todo mundo, não foi suficiente para os abates. Cai o Jordão por um lado, o player BC para o outro, é 5 contra 5, Gabriel Smurf com bastante dano nesse Genji, o Jimmy Kano tentando acertar os bufs, não foi o suficiente. Lâmina do Dragão, do Smurf, buscando Tanako e Andrine, tira os dois suportes, a Flash Bang vem, player BC não consegue tirar Matheus Dragão com 3 eliminações, meu Deus! Gabriel tirando um valor absurdo desse Genji, não consegue passar por cima dele, e vamos vendo a base... Que belo mouse 2 do Race, muito bem, 1x0 o time Jordão, o Terezo agora buscando uma Ashe, quero ver a mira desta nossa querida sniperina, ele é habilidoso, o Terezo. O player BC volta no Genji, o Tanako ainda na Mercy, vem por trás este Race, dificultando o trabalho da Tanako, consegue 2, 3 abates o time Jordão, os suportes estão eliminados. Gabriel Smurf com esse Doomfist cruel, acertando a bifa e tirando o Ryan do jogo, o time Jordão está easy peasy. O time Jordão está tirando um valor absurdo do Race e do Gabriel, que estão jogando muito bem de DPS, estão fazendo o trabalho que deveriam estar fazendo no time. No time. Olha só, Andrine vai ter que buscar este pick-off, mais uma vez o Jordão eliminando Andrine, não é possível. Prosseguir sem o off-tank, está perigo, o Gabriel Smurf tirando o player BC, o Sami, né, como ele gosta de falar, o Sami acabou enfiando o punho no nosso querido player BC, não deixou jogar. Tem a bala terrestre do Jordão, acabou acertando a investida na parede, tirando o Dark, Andrine está low, está sendo curada pela Tanako, que também é eliminado, o Terezo também cai. Olha só, vai bater ali na porta da base da Andrine. Knock, knock. Está chegando todo o time Jordão Race com o Refletir, agora vai recuando um pouquinho, mas está perigo ainda, o Dark vai com a Oriça, usando devagarzinho o escudo mais para frente, puxa. Opa, opa. Ainda tem briga, está perigando. Tem alguém batendo a campainha aqui, também está perigo. Depois vou ter que ver do que se trata, não vou atender agora, senhor porteiro, desculpa. Olhando um fish para cima do Genji, Terezo consegue sair, o player BC ainda está em perigo. Vem, olha só o Race, tem Lâmina Dragão puxando agora a Suprema do Genji, indo para cima. Andrine acaba eliminando o nosso querido Race, não vai ser dessa hora. Olha só, o Jordão vai conseguir fechar esse mapa, provavelmente em 2x0, May. Os tanques do Jordão estão fazendo um ótimo trabalho, segurando toda a front line, enquanto o nosso querido Race e o Gabriel estão tirando o valor que precisam dos DPS, matando. Buscando aqui o Jimmy Khan com o Lúcio, bupar alguém para fora do mapa, agora sim. Uma bela passagem, caiu no fish do Gabriel Smurf, tem Graviton a favor do time Andrine, vai caindo. Player BC com 2 abates, linda Lâmina do Dragão, consegue tirar valor da sua Suprema, Terezo, tirando o Matheus Dragão que estava desária. Olha só o Jordão chegando no ponto agora, ainda tem o Gabriel Smurf, ninguém consegue matar esse no fish, tem pouco controle. Passa a bifa no vazio, pega Tanako, põe na parede, eliminada. E o ponto vai virar a favor do Jordão, a vitória está vindo a favor do Jordão, quem não resista, um Andrine Dark sendo pego aqui. A nossa querida Orissa, eliminada. Eliminada também para o RBC, cai o bom gol do Jô Soares. Só tem o Terezo com o seu Wrecking Ball, não vai ser suficiente, a prorrogação vai caindo. Quem pisa, ninguém pisa. Teve o Terezo ainda evitando com que a partida terminasse. Olha o Wrecking Ball passando reto, não vai derrubar ninguém. O Race acaba puxando a Lâmina do Dragão, elimina o Jimmy K. E a vitória do time Jordão. Olá queridos mamíferos, fãs de Overwatch que assistiram o vídeo até aqui, não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar esse like e comentar o comentário que seria Torretinha. Torretinha em homenagem ao Sindicato dos Torbs, que agora tem uma camiseta nova no site camisetasvision.com. Dá uma olhada lá, o editor vai colocar o layout aqui para vocês darem uma olhada, uma camiseta sensacional. Você que tem vontade de honrar o Deus Torb, vá lá e compre sua camiseta. Beijo do Deste, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho